Olá, começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Bem-vindo, senador. Eu que agradeço, cumprimento aqui todos os telespectadores do programa Assunto de Estado, aqui da TV Senado. Senador, para a gente começar, o senhor tem tido destaque no apoio ao tratamento e a prevenção de câncer no Maranhão, mais especificamente apoiando três hospitais, Aldenora Belo, Hospital do Amor, Imperatriz, e também o doutor Antônio Dino. Qual que é a expectativa para o avanço no cuidado oncológico no Maranhão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada duas mortes, a partir de 2030, uma poderá ser por conta do câncer. E hoje essa doença, ela está aí, independente de classe social, ela chega e não adoece apenas o paciente, adoece toda a família, os amigos, o tratamento, além de caro, dolorido, ele é incerto. Então, segundo os especialistas, quanto mais cedo você identifica essa doença, mais chances você tem de cura. As mulheres, ao identificarem o câncer de mama, por exemplo, logo no início, mais de 97% de chance de elas terem sucesso no seu tratamento. Então, o Hospital de Amor, que é uma realidade, foi uma das conquistas do meu mandato. Eu viabilizei os recursos e conversei com o Henrique Prata, na época, para viabilizar essa unidade de prevenção em Imperatriz, que é a minha terra natal. De lá, hoje se tornou uma realidade. Além do Hospital Dia, que nós temos Imperatriz, ele tem duas carretas do Amor, que faz o exame de mamografia, Papa Nicolau, e faz esse trabalho de prevenção em várias cidades, no entorno, não só de Imperatriz, mas várias regiões do Maranhão. O Hospital Aldenora Belo de São Luís, que é mantido pela Fundação Antônio Dino, ele já tem um trabalho fantástico e são de pessoas, de ilustres maranhenses, que tem já essa bandeira de luta no combate ao câncer. É um hospital super avançado, a bancada federal tem ajudado muito, e eu ainda, como deputado federal, sempre mandei recursos para o Aldenora Belo. Tivemos agora essa conquista importante de conseguir uma unidade do Aldenora Belo, que é da Fundação Antônio Dino, na cidade de Pinheiro, que é a maior região do Maranhão e uma das mais pobres, a Baixada Maranhense. Essa unidade já está funcionando e, em breve, estará em pleno vapor, com tratamento de quimioterapia e ambulatorial. Já está funcionando a parte ambulatorial e várias outras áreas, como, por exemplo, de consultas e também de tratamentos mais simples. Mas também lá terá uma carreta para que se possa visitar os municípios e fazer esses exames preventivos. Dia 21, agora de junho, nós teremos o lançamento da pedra fundamental de mais uma unidade do Hospital Aldenora Belo, da Fundação Antônio Dino, na cidade de Santa Inês. Essa articulação da bancada federal foi proposição do então deputado Fufuca, que hoje é ministro, e de pronto, todos nós nos juntamos, assim como eu fiz em Pinheiro e fizemos nessas outras unidades, viabilizamos os recursos da bancada federal para garantir o início dessas obras em Santa Inês, para que tão logo a gente tenha também essa unidade. Nosso sonho, em breve, é ter todas as regiões cobertas para que a gente possa fazer essa identificação cedo e, obviamente, dar oportunidade ao maranhense de ter acesso a um tratamento justo e menos doloroso numa doença tão terrível como eu falei, que não é só a pessoa que fica, senão é apenas o paciente que fica doente, a família e os seus amigos também. Interessante que o senhor falou sobre o acesso a outros municípios via carretas de saúde, com equipamentos de saúde. Agora, falando de uma forma mais ampla, que medidas adicionais o senhor consideraria para facilitar o acesso a toda a saúde, todos os tratamentos para o público do Maranhão? Primeiro, os centros de imagens. Além das carretas, eu tenho apoiado muito os municípios do Maranhão para que tenham seus próprios centros de imagens modernos, porque o grande desafio hoje não é apenas o exame, e sim o bom profissional que possa laudar ele e fazer um bom exame com um laudo positivo, um laudo que tenha 100% de assertividade. Então, hoje, um dos grandes desafios da nossa saúde pública é justamente você conseguir interiorizar ela. Eu falei muito no Maranhão na eleição passada, para o governo do Estado, sobre a possibilidade de se levar à internet como um item de cesta básica para todo maranhense. Justamente por quê? Porque através dela, você consegue uma coisa chamada conectividade, para acesso à educação, curso de qualificação, saúde, porque se eu não tenho condição de ter nos 217 municípios profissionais de saúde, cardiologistas, especialistas, nesses municípios, mas se você tem condição de ter conectividade no mundo que nós vivemos hoje, do 5G, que já está chegando aí o 6G e outras gerações, nós poderíamos estar pensando na telemedicina, que já é realidade em alguns cantos, em algumas regiões do Brasil. E através da telemedicina, você poderia estar democratizando e facilitando o acesso de bons profissionais em todos os cantos do Maranhão. Senador, em 2023, o senhor destinou recursos, mais de 5 milhões, para a aquisição de viaturas, motos, equipamento, para o fortalecimento da segurança pública no Maranhão. No mesmo ano, no entanto, o Maranhão figurou entre os cinco estados do Brasil, em que houve crescimento no número de mortes violentas. O que fazer para o povo do Maranhão se sentir seguro, de fato? Olha, o problema da segurança pública é um problema nacional e cultural. Você tem que ter muita força e energia em várias frentes. Não se faz apenas segurança pública com dinheiro, com armamento e com viatura. Se faz segurança pública com também política pública na cultura, no esporte, na arte, lá na educação. Eu sou de um partido que defende a escola em tempo integral. E você, quando dá acesso à educação e consegue fazer com que esse cidadão tenha acesso à qualificação e à preparação para o mundo do trabalho, e não apenas para o mercado de trabalho, você dá condição de ter uma sociedade mais inclusiva. Então, eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Obviamente, você tem as questões mais urgentes, além de você fazer esse trabalho, que é geracional, ele não é de uma eleição, e já dizia, é mais fácil você educar uma criança do que transformar um homem. Então, hoje, você tem que ter também as ações repressivas. E uma delas é você dar as condições para o sistema de segurança poder fazer um bom trabalho. Eu já sou amigo da segurança pública do meu estado já há muito tempo. Como deputado federal, eu fui o autor da lei que ajudou a anistia dos policiais militares que, naquela época, participaram das greves que desencandearam em vários estados do Brasil e tiveram que ter leis específicas para cada estado para anistiar aqueles militares que iam ser punidos, inclusive com a perca da sua função pública. Logo depois disso, ano 2023, eu destinei quase 8 milhões de reais para a segurança pública. É a primeira vez na história da Polícia Militar do Maranhão que a Polícia Militar do Maranhão tem viaturas blindadas para fazer policiamento ostensivo. E isso é importante porque você está falando ali, não é apenas com o policial militar, você está falando com o pai de família. Ele sai de casa para trabalhar e ele volta. Ele tem a sua esposa, tem os seus filhos, tem a sua família. Então, você também dar condições a esse cidadão e prepará-lo para que ele possa representar bem o Estado na sua função, isso é fundamental e eu tenho também feito a minha parte na segurança pública. E outra área que o senhor colaborou recentemente com o envio de recursos de emenda parlamentar foi a educação técnica, por exemplo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. A gente preparou aqui uma arte para falar mais a respeito. Então, foi anunciada a construção de quatro novos campi, nos municípios aqui, Chapadinha, Colinas, Balsas e Amarante do Maranhão. Isso vai impactar na construção civil e também na geração de emprego. Um investimento total de 100 milhões, aproximadamente, e 5.600 novas vagas para alunos interessados. O que o povo pode esperar dessas melhorias do Instituto? Olha, eu tenho, assim, uma satisfação grande de ser um dos parlamentares que individualmente mais ajuda o IFMA do Maranhão. Lá em Barra do Corda existe um bloco que foi ampliado para poder atender os alunos, não só de Barra do Corda, mas da região central, enviados ainda com emendas, foi construído com emendas parlamentares de minha destinação, de minha autoria. O campus de Imperatriz, também na minha cidade natal, nós estamos construindo um bloco lá do curso de engenharia, que era um sonho da nossa estudantada lá ter o seu espaço com laboratórios, com tudo mais, com salas de aulas modernas para poder se fazer, se ter bons cursos. A boa condição de se exercer esse curso de engenharia, que se viu que era um sonho lá da região. A biblioteca de lá hoje, parte dela e dos equipamentos foi imobiliada também com recursos enviados por mim. Este ano, 2024, eu destinei recursos para o IFMA da capital, IFMA Maracanã, lá em São Luís. Se eu não estou enganado, foi o recurso na ordem de um milhão de reais ou mais, mas eu acho que foi um milhão. E vários outros institutos tiveram essa colaboração individual, além do apoio que nós damos na bancada, via emendas de bancada, para ajudar a instituição como um todo. Então, eu tenho essa tranquilidade também de dizer que, assim como a bancada envia recursos para as universidades do nosso estado, nós temos um instituto federal, que é um curso técnico, são estudantes do antigo segundo grau, que estão lá se preparando para o mercado, para o mundo do trabalho e que precisam do nosso total apoio. E eu tenho tido esse cuidado para poder apoiar essa juventude, essa estudantada que está lá na ponta, em várias regiões do Maranhão, que podem estar aí prontas já já para entrar no mercado de trabalho. E como você falou, esse atendimento aqui que o presidente Lula fez, a pedido da nossa bancada, meu pedido também, dos campos, e não só dos campos, mas também das condições que nós estamos permanentemente lutando para ajudar a viabilizar, até porque foram alguns anos no governo anterior que se ficaram sem condições, as universidades, os institutos, sem condições mesmo, inclusive financeiras, de poder construir políticas públicas e avançar nesse trabalho que é permanente. Agora, recente, caiu um muro da universidade que próximo tem um curso de medicina na Universidade Federal. Então, emergencialmente, o reitor correu aqui em Brasília, eu ajudei a viabilizar, levar no palácio, conversar com os ministros, enfim, viabilizar os recursos emergenciais para que fizesse a obra de contenção que vai começar nos próximos dias, para que nós evitássemos um mal maior no futuro, que é essa erosão, poder chegar a um prédio importante, que é o prédio do curso de medicina da UFMA, na nossa capital. Então, eu tenho tido esse cuidado, sou filho de professora, então, dentro do meu partido, a bandeira da educação, o Brizola, todos que lutaram por ela, o Jackson Lago, então, tenha certeza que eu vou no mandato também continuar fortalecendo essa pauta importante. E isso vai absolutamente ao encontro do que o senhor falava na resposta anterior, sobre capacitar e também investir em educação das pessoas para diminuir a criminalidade. Diminuir a criminalidade. Eu, por exemplo, sobre o combate à segurança, por exemplo, uma vai puxando a outra. Eu sou um dos parlamentares ou o parlamentar do Maranhão que mais enviou equipamentos para os conselhos tutelares do Estado. Hoje, são mais de 70 municípios que têm um carro e um kit de conselho tutelar para que esse conselheiro esteja lá na ponta. O que tem a ver o Everton com segurança pública e com educação isso? Para quem não sabe, o conselheiro tutelar, ele é ali o para-choque, é o que está lá na ponta para atender uma denúncia anônima, para fazer uma diligência, para proteger as crianças e adolescentes vulneráveis nas comunidades. E ali você vem com todo tipo de situações, desde a questão do enfrentamento à droga, à violência física e, infelizmente, à sexual. Então, temos aí um papel fundamental e importantíssimo que é dar essas condições. Isso é segurança pública e, acima de tudo, é ajudar a mãe. Que muitas das vezes, no Maranhão, no Nordeste, no Brasil como um todo, a maioria dos chefes de família são as mães. Elas que, muito delas solteiras, é a que tem que cuidar do seu filho, criar toda a sua família e ainda ir trabalhar para conseguir botar o pão de cada dia nessa casa. Então, não é fácil a vida dela e, por isso, que eu tenho dedicado o meu mandato a ela. Tanto que, as leis que eu tenho aprovado, sempre é com esse olhar que eu sei que, na ponta, não só todos, como todos, vai ser atendido, mas a mulher, principalmente. Agora, senador, segundo o IBGE, o Maranhão tem o pior índice de desenvolvimento humano no país. Quais ações o senhor consideraria prioritárias para reverter essa situação? Olha, eu falei também muito sobre isso na campanha de governo. Você não combate pobreza apenas falando dela e, sim, gerando riqueza. E isso tem uma frente, uma frente coordenada que precisa ser intersetorial. A primeira coisa que eu acredito que poderia ser feito para enfrentar a pobreza do Maranhão é nós tratarmos de forma séria a questão da regularização fundiária. A pessoa que tem ali o seu pequeno barraco, a sua casa, ali o seu canto, a sua vida toda ali dentro, a pessoa, quando recebe o documento da sua casa, ela começa a gerar riqueza. Ela começa a ter um patrimônio concreto. Porque se aquilo ali vale 20, 15, 30 mil reais, imediatamente já dobra, a partir do momento que ela tem um papel, uma segurança para dizer que tem um patrimônio. A partir daí vem a questão da geração de oportunidade de emprego. E como é que você gera oportunidade de emprego? Com uma visão desenvolvimentista, sustentável. O Maranhão tem incríveis potenciais que precisam ser de verdade explorados. E isso vai acontecer em um momento. Você tem do turismo, que aqui a gente costuma falar que é a indústria sem chaminé, até o porto do Itaqui, que é um dos maiores portos do mundo, com maior profundidade do mundo, o segundo maior. E estrategicamente, de forma geográfica, muito estratégico. Então, assim, você tem lá o gás natural, você tem lá a base de Alcântara, você tem um povo trabalhador, ordeiro. Então, assim, você tem condição de abrir várias frentes para que você possa fazer com que se gere oportunidade de trabalho e, consequentemente, se enfrente à pobreza. E eu acredito muito nesse potencial do Estado e por isso que tenho feito a minha atuação muito nessa luta de, primeiro, ajudar nas políticas sociais, que precisa-se dessa proteção social a quem mais precisa, ao mesmo tempo de defender que é preciso também se dar a oportunidade e se dar a condição para que as pessoas possam amanhã trabalhar e possam ter condição de colocar a sua comida dentro de casa com o seu próprio suor. O senhor comentou sobre o turismo. Maranhão e o Maranhão tem uma posição geográfica privilegiada até para isso. O senhor considera que o potencial turístico do Estado é suficientemente explorado? Não, jamais. Muito pouco. O Brasil explora muito pouco. Eu tenho conversado muito com um ministro que tem se esforçado demais, Celso Sabino, ministro do turismo, e com vários outros ministros e lideranças aqui políticas e empresariais do nosso Brasil, falando justamente sobre essa potencialidade que o país tem. Você pega ali a rota do Potiguar, a rota das emoções, a rota das falésias, que vem de João Pessoa, na Paraíba, até aqui no Maranhão. Então, você passa aí por João Pessoa, pela Paraíba, você passa pelo Rio Grande do Norte, passa pelo Ceará, passa por um pedacinho do litoral do Piauí. Tem muita gente que nem sabia que o Piauí tem praia, pequeno, litoral, mas bonito, e o Lençóis Maranhense, por exemplo. Então, assim, você tem ali uma condição enorme de gerar condição de fazer com que isso possa, de verdade, fazer virar a chave. Você pega a República Dominicana, ela recebe a quantidade de turismo, a mesma quantidade que eles têm de habitantes, quase 8 milhões de habitantes, você tem de turistas. Você pega aí a cidade de Barcelona, ela recebe por mês mais de 4 milhões de turistas. Você pega ali o Louvre, um museu, um museu na Europa tem condição de receber, e hoje recebe mais de 7 milhões e meio de turistas. Aí você pega o Brasil, a gente não consegue receber 8 milhões de turistas no ano. O Brasil, juntando o Rio de Janeiro, juntando as belezas que tem a Bahia, as belezas que tem o Maranhão, as belezas que tem o Nordeste. Alguma coisa está errada. Então, precisamos, primeiro, criar infraestrutura, fazer com que a iniciativa privada, ela tenha essa segurança jurídica para ela poder fazer os seus investimentos e melhorar a sua mão de obra para dar bons serviços. Há o tempo também que ir lá fora buscar esse turista que, depois da pandemia, está querendo conhecer lugares abertos, lugares belos, como nós temos para oferecer. E isso eles vão vir se tiverem, o que eu falei, infraestrutura, desde a segurança até bons serviços. Senador, o senhor é autor do projeto de lei que prevê a redução da jornada semanal de trabalho sem prejuízo do salário do empregado. De janeiro para cá, 22 empresas no Brasil aderiram ao chamado programa 4 Day Week Brasil, que prevê 4 dias semanais de jornada de trabalho. E dessas 22 empresas que eu mencionei, nenhuma é do Maranhão. Então, conta para a nossa audiência, principalmente para o empresário do Maranhão, qual o potencial de benefício desse projeto? É, primeiro que não são todos os tipos de serviços que as empresas oferecem que teriam condição de aderir a esse tipo de projeto. Mas tem muitas outras que podem. E isso você faz dentro de uma visão, onde o mundo começou a acordar, para que entender que a peça principal da sua empresa, que é o seu empregado, ele ter qualidade de vida. Você imagine só, durante o expediente, sempre se tem um jeitinho para poder, depois ou antes do almoço, ou na correria, ou até no afogadilho, resolver um problema, seja de saúde da sua família, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, ou dos seus pais, ou seu mesmo. Então, é sempre tudo muito complicado. Na hora que a pessoa tem, também, num dia útil, tempo para poder organizar a sua vida, ter mais qualidade de vida, tenha certeza que essa pessoa se dedica mais ainda aos quatro dias que ela tem na semana, porque ela sabe que aquilo ali está fazendo com que dê condição a ela também de viver, e de fazer com que a família esteja mais integrada. E, pelo menos, os números e as informações que nos têm chegado, que as empresas que estão fazendo isso estão saindo, estão começando a ter bons êxitos, bons resultados. Seja também no enxugamento, porque quando você está com a empresa, ou com um determinado local a menos, naquele momento, mas com a tarefa cumprida, seja da carga horária ou da sua tarefa, você está ali economizando no vale de transporte, na alimentação, na energia, no custo que é a operação, para se manter o custeio, para se manter aquela unidade, aquele espaço de trabalho funcionando. Então, claro que ainda é o início, ninguém aqui está dizendo, ah, vai ficar todo mundo em casa, está todo mundo tranquilo e tal, não é, porque se fosse assim, o meu gabinete estava muito feliz comigo, porque ia começar a me pedir também aos quatro dias, mas, aos poucos, você vai começando, repito, pós-pandemia, começando a trazer essa reflexão de que as empresas, elas têm, só existem se existir o empregador, e o empregador entender que ele só existe se existir o empregador. Então, para me defender o trabalhador, eu tenho que ter o empregador. E para o empregador também ter êxito, ele tem que entender que ele tem que crescer mais junto com o seu trabalhador. Então, é uma junção que eu tenho certeza que é o caminho para você enfrentar a pobreza, de você começar a gerar, de verdade, riqueza, e também distribuir de forma justa a vida, né, a qualidade de vida para todos que merecem. Senador, esse ano o Senado celebra 200 anos da sua existência, e eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência, na sua opinião, quais foram os fatos mais relevantes para o Maranhão que passaram aqui pela casa, e também como o Senado pode continuar atuando para atender as demandas do Estado. Olha, eu tenho duas frentes. A minha do mandato, né, durante o mandato de senador, eu tenho a honra de dizer que eu tenho duas leis aprovadas de minha autoria já nesse mandato. A primeira que proíbe o corte de energia elétrica dia de sexta, sábado, domingo e véspera de feriado, e isso não é apenas para o Maranhão, é para todo o Brasil. E a lei que garante a mulher pobre que não tem plano de saúde, não tem dinheiro para fazer o seu exame, a ter o acesso ao ecocardiograma fetal durante a sua gestação, no mínimo três vezes. E isso hoje já está valendo também a autoria de lei do senador Everton. Esse trabalho que nós estamos fazendo no combate ao câncer, enviando recursos parlamentares para ajudar na saúde dos municípios, para ajudar na questão da infraestrutura dos municípios, seja no bloquete, no asfalto, seja na estrada vicinal, na oportunidade que nós estamos criando de geração de emprego nessas cidades, essa é uma linha de atuação minha. Mas a principal é a linha de atuação que eu tenho tido aqui no Senado com responsabilidade ao lado do presidente Lula de ajudar o país e ajudar o nosso Estado. Seja na valorização real do salário mínimo, na volta de programas importantes, como Minha Casa Minha Vida, o fortalecimento do programa Bolsa Família e as ações concretas que nós estamos fazendo na área do empreendedorismo. Eu tenho tido essa sintonia, não só com o nosso também pequeno produtor, com o homem do campo, como também com o agro, para entender que dá para se conviver, dá para se fazer com que cada um cumpra bem a sua função e com isso a gente possa ajudar a fazer com que a roda gire. Essa casa, a casa do Rui Barbosa, que foi a primeira a fazer com que um parlamento, no momento onde o mundo estava em lockdown, fechado, todo mundo sem saber o que fazer com a pandemia, foi a casa que fez a sua primeira sessão remota e daqui nós decidimos muito pelo Brasil e demos como referência e viremos referência no mundo com as sessões remotas que iniciaram no Senado Federal e depois se espalhou pelos parlamentos afora. E eu tive a oportunidade naquele momento de, como membro da mesa do Congresso Nacional, ao lado do presidente Davi Alcolumbre, do momento também, ajudar nos primeiros quatro meses mais difíceis da nossa vida brasileira recente a estar aqui presente, presencialmente, ao lado dele e o restante do Senado todo remotamente, tomando muitas decisões que ajudaram a garantir o emprego, a também a manter o recurso dos municípios e dos estados e, acima de tudo, a dizer que não poderíamos perder as esperanças, ajudando os profissionais de saúde com uma valorização que se teve não só aos enfermeiros, mas aos profissionais de saúde, ajudando de verdade a garantir com que as categorias pudessem ter o mínimo de reconhecimento e de apoio daqui do Congresso Nacional. Esse Senado dos 200 anos do Rio Barbosa é o Senado que, apesar de estar dividido ideologicamente falando, mas ele se une quando se trata de pauta que trate o Brasil. E nós temos votado muitas pautas que trate o Brasil justamente por essa visão grande de líder que o presidente Rodrigo Pacheco tem tido. Então, eu tenho hoje muito orgulho de fazer parte dessa história dos 200 anos e dizer que, como membro hoje também da mesa do Senado Federal, nós não vamos fugir jamais às nossas responsabilidades e continuaremos. Está aqui aprovando leis e ajudando o Estado do Maranhão e ajudando o Brasil, porque, no final, nós somos um só. Veja aí o Rio Grande do Sul. Outro dia eu conversava com um parente que mora lá. O Rio Grande do Sul passa por um momento e tem toda a nossa solidariedade, estamos todos aqui lutando. O Maranhão mesmo, a bancada se reuniu e destinou alguns milhões de reais para lá, quase 20 milhões de reais na saúde para ajudar o Estado. Assim como cada um está fazendo a sua parte, seja uma fralda até um lençol. O mais pobre lá do Nordeste, que muitas das vezes é criticado, esse, no momento da dor, não lembrou da crítica. Fez a sua parte, está lá dando a sua contribuição. Isso mostra que o Brasil é um só. No momento difícil, é a hora de se unir. E é assim que a gente está fazendo e é assim que deveria se fazer também nas outras agendas e nas outras pautas para que a gente pudesse, de verdade, acabar com essa polarização que só tem feito mal ao Brasil. Senador Everton Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no assunto de Estado. Eu que agradeço. E quem quiser continuar ou tiver mais interesse de acompanhar o meu mandato, é só acompanhar minhas redes sociais, o Everton Senador. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv ou no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo assunto de Estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho